Amigos da Rede Amparo, é com muita alegria que nós começamos mais um bate-papo, dessa vez com uma grande amiga da Rede Amparo, a Verônica. Nós agendamos essa conversa para o dia de hoje, porque a Rede Amparo, então, no dia 24 de outubro, completa quatro anos de atividade, há quatro anos atrás, no dia 4 de outubro de 2016, nós oferecemos a nossa primeira palestra e a Verônica era uma das pessoas com Parkinson que estava na nossa palestra presencial. Naquela época, ainda antes da pandemia, nossas palestras eram presenciais e a gente cravava e transmitia, então, e deixava disponível para aqueles que quisessem, pudessem nos acompanhar à distância. Então, é com grande alegria que a gente comemora, então, esses quatro anos da Rede Amparo com a Verônica, essa companheira que tem nos acompanhado em toda essa jornada. Então, primeiro, eu queria que a Verônica se apresentasse. Quem é a Verônica? Fale um pouquinho de você, Verônica. Boa tarde, amigos da Rede Amparo e todos os demais que estão nos assistindo, né, acompanhando. Verônica, eu sou Verônica Malagueta, tenho 43 anos, sendo 11 anos com o Parkinson. Sou graduada em Marketing, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoa e agora eu estou aposentada, né, neste momento devido ao Parkinson e a Verônica é uma pessoa que desafia o Parkinson, gosta de desafios, está sempre correndo atrás de buscar novas coisas, inclusive fiz tantas coisas novas depois do Parkinson que eu me surpreendi, até nem imaginei o que eu poderia fazer. E sou mãe, tenho um menino de 11 anos, o Enzo famoso, sou casada, meu esposo Sérgio, e correndo atrás de desafios sempre, lutando contra o Parkinson. Verônica, você já está convivendo com o Parkinson faz 11 anos, você se lembra do dia que você recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson? Como foi esse dia, quando você teve o diagnóstico confirmado, ainda muito jovem? O que você se lembra desse dia? Eu me lembro, inclusive eu estava num momento muito importante na minha vida, porque o meu filho tinha nascido no dia 5 do 8 de 2009, e eu estava no auge da felicidade, da alegria, lá em cima, porque o Enzo veio ao mundo, e 10 dias depois eu tive alguns contratempos, passei mal, procurei um médico, não tinha Parkinson. Então eu costumo dizer que eu estava lisa à vida, e veio o Parkinson com intruso, que me deu uma rasteira, e eu fiquei perdida, tive alguns problemas com isso, porque daí eu não consegui mais amamentar, até o momento eu amamentava, não pude curtir meu filho, e eu ainda não sabia o que fazer, fiquei sem chão, perdida, e não sabia o que fazer. Ali, mãe, de apenas 10 dias, com um diagnóstico desse, de uma doença que infelizmente até o momento não tem cura, então eu fiquei sem chão, é isso aí, lembro certinho do dia. E como foi que o médico passou essa informação para você? Como que o médico contou para essa mãe, no puerpério, depois de 10 dias de estar à luz, como que o médico contou, passou esse diagnóstico para você? Você se lembra disso? Então, o médico neurologista, ele já era um neurologista que me acompanhava há um certo tempo, por causa de um problema da coluna, e quando eu comecei a sentir dores, há 10 dias que eu estava com o meu filho, eu imaginei que era dores porque eu estava cansada, acordo de madrugada várias vezes, suraca neném, essa coisa mais ou outra, amamenta, e eu estava cansada, com dor. Então, eu resolvi procurar o meu neuro para ver se, da dor nas costas, aí na mão, e as mãos se repuxavam. E eu procurei esse neuro para ver se o que eu podia fazer, se eu podia tomar alguma medicação, amamentando ou não, e não sabia o que fazer. Cheguei lá, ele tratou a primeira situação na minha coluna, e logo em seguida ele pediu alguns exames, questionei o motivo, né, que era eletroneuro-miografia e tal, e daí eu questionei, ele simplesmente, nossa, falou, você está com Parkinson. E, desesperada, sem saber o que fazer, vim para casa perdida, não sei nem como eu cheguei em casa nesse dia, mas foi muito constrangedor, muito intenso, muito invasivo, assim. E, Verônica, para quem foi, qual foi a primeira pessoa que você contou esse diagnóstico? Você voltou para casa chocada pelo que você falou, né, e para como foi contar para as pessoas isso e como que elas reagiram? Então, essa foi uma atitude complicada, porque eu não contei para ninguém durante seis anos. Então, cheguei em casa, não falei para o meu marido, nem para a minha mãe, nem para ninguém. Daí eu enfrentei isso sozinha, tomando algumas medicações, né, para tratar o Parkinson. E quando as pessoas iam visitar meu filho, conhecer meu filho em casa, vi que eu não estava amamentando, dando mamadeira, todo mundo me questionava. Mas ficou assim, toda mãe consegue amamentar. E eu chorava, eu tentava amamentar meu filho, chorava, chorava muito, né, e eu não contei para ninguém. Enfrentei essa barra sozinha. Daí, de um momento, eu parei e falei, se existe leite, né, adaptado de zero a seis meses, é porque nem toda mãe amamenta. Então, vamos lá, vou amamentar a cabeça erguida, e o Parkinson acompanhando, né, então, esses dias até eu li uma camiseta, é Parkinson e eu, eu falei que não, é eu e o Parkinson, ele entrou na minha vida, aonde eu pisava, ele pisava junto. E eu enfrentei seis anos isso sozinha, até que começou a ficar muito evidente, e eu não tinha mais como esconder. E como foi, Verônica, você enfrentar, então, eu imagino, você com filho pequeno, isso já é um, né, já desorganiza a vida do casal, já desorganiza a sua rotina, você trabalhava, teve que voltar, então, para o trabalho, imagino que quando terminou sua licença maternidade, você já teve que fazer o que toda mãe faz, né, dividir a sua energia entre cuidar-te um filho pequeno e voltar para o trabalho, carregando ainda esse, o que na época era um segredo, né, carregando esse peso do diagnóstico de uma doença de Parkinson. Como foram esses seis anos para você? Então, hoje, depois de 11 anos, eu entendo porque eu escondi também. Eu escondi porque, infelizmente, o homem, quando fica doente, a mulher está do lado dele, acompanha. E a mulher, quando fica doente, geralmente o homem não tem essa paciência, esse jeito, e eu vejo casos, assim, de pessoas que separaram, tiveram seu relacionamento destruído por causa disso, e eu pensei, uma criança com dez dias em casa. Eu não vou, assim, vou falar para o marido, não vou falar, e, no fim, depois de seis anos que eu falei, ele sempre me tratou assim, sempre me ajudou muito, sempre foi parceiro, me incentiva. Ele não fala muito da doença, até mesmo, porque ele não gosta de falar da doença, mas ele me incentiva e me motiva. Quando eu voltei para a empresa, eu fiquei cinco meses em casa, quando eu voltei para a empresa, as pessoas viam o tremor, viam tomando medicação, perguntava, e eu falava que era tremor essencial. Eu tenho tremor essencial. E fui levando, levando. Eu não sentia muita dificuldade, porque eu não escrevia, fazendo amigografia, eu usava o computador, então eu não precisava escrever, e todo mundo que questionava era tremor essencial. Só isso que eu sempre que falava para as pessoas, era o que eu tentava passar para elas, que era tremor essencial, que estava tudo resolvido. E como foi, e por que você acabou se afastando do trabalho, Verônica? O que te levou, então, a pedir a aposentadoria, aposentadoria, o que te levou a se afastar da sua atividade pelo profissional? Sim. Eu trabalhei nessa empresa durante oito anos, e eu fiz uma carreira profissional, que eu buscava sempre crescimento, e eu, nessa empresa, eu alcancei o que eu buscava. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Claro que eu estudei bastante, resolvi fazer pós-graduação depois, que eu tive diagnóstico de Parkinson também, para tentar crescer mais. Mas, infelizmente, com seis anos, eu comecei a ter alguns problemas. Eu comecei a... Eu ia almoçar com o cliente, o cliente tinha que cortar meu bife, não dava certo. Eu caí algumas vezes, em algumas empresas de clientes que eu fui visitar, eu caí dentro da empresa do cliente. Outro dia eu fui dar uma palestra, comecei a tremer, tremei a voz, tremei as mãos, e era sempre questionada, se eu estava nervosa, se eu estava com frio, por causa do ar-condicionado. E daí, trocou-se a direção da empresa, os diretores trocaram, e com a primeira reunião que eu tive com o diretor, eu passei uma situação de preconceito, que daí eu resolvi explicar a doença, quando ele questionou, e simplesmente ele perguntou se eu estava com medo dele, porque ele era o diretor da empresa, ou porque ele era o homem. E dez dias também depois, sempre dez dias, dez dias depois eu fui demitida pela empresa, por puro preconceito. Daí eu tentei me recolocar no mercado, mas eu não conseguia mais encontrar nada do meu cargo, com o grau de escolaridade que eu tinha, que eu buscava. Eu sempre encontrava atividades mais baixas, mas não desmerecendo ninguém, mas aí eu pensei, eu vou me aposentar com o quê? Com qual valor depois? Então, as empresas que tentaram me dar oportunidade era sempre por causa da cota, o motivo deles era a cota. E as empresas grandes que eu fiz processo seletivo, eu fiz processo com uma grande empresa para ser gerente do atendimento deles, e ele me questionou, ele falou, não posso confiar com você, Verônica, porque a gente precisa de alguém, simplesmente você não sabe. Então, eu resolvi ir para o INSS, fiquei afastada por auxílio-doença e, em contrapartido, eu entrei pela Justiça Federal pedindo minha aposentadoria, porque, infelizmente, eu não conseguia, então, sem recorrer à Justiça Federal. Certo. Desde que eu estou aposentada agora, desde maio desse ano. Verônica, você falou de preconceito, né? Qual o tipo de preconceito que você já vivenciou sendo uma mulher jovem com parques? Bom, eu estive ligada, daí também tive uma situação no metrô, que eu comecei a tremer, os remédios só vêm sendo efeitos, e uma moça deu o local, o lugar para eu me sentar, a amiga dela falou, não, não dá, porque ela está drogada. Eu falei, realmente, eu estou, né? Com a quantidade de comprimidos que eu tomo num dia, eu estou drogada mesmo, mas, né? E já passei a situação de pedir prioridade, estacionar meu carro na vaga deficiente com cartão, as pessoas virem querer me bater. Já chamaram, dentro do banco, foi para a rua para eu me bater, duas mulheres queriam me bater, porque eu entrei na agência e peguei sem o preferencial. O que mais? O próprio funcionário do banco falou, olha, eu não vou te dar a senha preferencial. Eu vi a senhora estacionando o carro lá fora, mas tudo bem, deixei para lá, mas aqui dentro eu não vou te dar a senha. Eu tinha que chamar o gerente lá, não é dessa forma que trata. Mas o preconceito sempre acontece. Assim, até eu falei que eu vou fazer uma camiseta, deficiência não é, nem todas são visíveis, né? Para eu poder ir no mercado, para eu poder fazer qualquer coisa. E, Verônica, o que você sabia sobre o Parkinson antes do seu diagnóstico? Você sabia que uma pessoa jovem podia ter Parkinson? Não. O que eu sabia era bem pouco, na verdade, eu imaginava que era só um tremor, nas mãos. Eu nem imaginava que poderia ser em outras partes do corpo, e principalmente uma pessoa da minha idade. a princípio, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, não, acho que o médico, né, sei lá, imagina, né, tão jovem. Procurei outras opiniões também para ver, e realmente foi constatado. Mas o que eu sabia é que era tremor na mão, e ponto. E de idoso, né, uma doença de idoso. É o que eu tinha o conhecimento. E como que você foi buscar a informação sobre a doença, né? Sozinha, né? Porque você não contou para ninguém, então você teve que fazer esse caminho sozinha. Como foi, então, buscar a informação, e como foi esse contato com a informação? Assim, o que que... Como que foi esse caminho? Foi difícil encontrar informação confiável? Como foi esse caminho? Bom, o caminho, né, acho que a maioria das pessoas eu ouvi, os outros colegas, os amigos aí da Rua Rede Jantar, é internet. Internet, sempre Google, né? E, assim, não encontrava uma resposta tão clara, né? Era tudo muito avançado, né? Que nem disse Jesus, acho que a Mirella, né? E era muito avançado. Eu não sabia o passo a passo dessa doença. Até que um dia eu estava muito, muito chateada, muito indignada com algumas situações, que eu fiz um post no Facebook, né, reclamando de alguma coisa, e uma pessoa da Associação Brasil Parkinson entrou em contato comigo. Então, desde então, foi julho, né, de 2017, eu conheci a rede, a Associação Brasil Parkinson, e eu fui conhecendo aos poucos lá, com os profissionais que são capacitados, que são, buscam, né, conhecimento, e a convivência com os meus colegas. Quando nós ficamos doentes, os amigos são poucos, né, que ficam. E eu encontrei amigos de verdade na Associação Brasil Parkinson. Tudo bem que eu sou mais jovem, né, geralmente, mas eu aprendo todos os dias com eles, e, assim, conheci bastante. E hoje, o meu foco é aonde eu vou passar o conhecimento. Sempre. Sempre passar o conhecimento. E, assim, tratar, né, fazer os exercícios, que antes eu não sabia, durante seis anos eu tomei só a medicação. não fiz nada, eu perdi seis anos de tratamento. E o meu médico também não me forçou, ele só dava receita e ponto. Daí que eu fui aprender tudo na Associação Brasil Parkinson. A fonogeóloga, então eu faço parte do coral também, dança sênior, até contribuo um pouco com a dança sênior, né, que eu sou uma das dirigentes, assim, bem primária, né, que foi só o básico ainda que eu fiz, mas ajudava também a Associação dando dança sênior. E o que mais? E aprendi também que o salto alto que eu deixei de usar, por causa do Parkinson, não queria dizer nada. O que valia mesmo era fazer tudo com amor e com fé, né, e buscar o conhecimento sempre. E, Verônica, muitas pessoas, por exemplo, eu já ouvi isso, e muitas pessoas jovens me falam isso, que às vezes ficam com receio de terem contato com pessoas em estágios mais avançados da doença, com outras pessoas que possam estar, que possam ter mais comprometimento, porque isso vai fazer com que eles entrem em contato com os riscos da progressão da doença, né. Então, tem muita gente que me fala, não, eu não quero ver, às vezes a família fala, ai, eu quis levar, mas ela não quis, ele não quis, porque ele não quer ver gente pior do que ele, etc. Como foi isso para você? Como foi essa chegada na Associação, onde você cruzou com pessoas que estavam em estágio mais avançado, pessoas mais velhas, e como que, como você lidou com isso e qual foi o lado positivo e o lado negativo desse contato? Bom, o lado negativo, assim, realmente eu não importava em ver o estágio, eu queria buscar conhecimento mesmo, mas isso me incentivava, porque no primeiro dia que eu cheguei na Associação, eu fui apresentada a uma senhora de 84 anos, e que ela estava, era se tornada viúva, né, e ela veio pedir até o meu marido emprestado para ela continuar dançando, porque ela queria dançar tango, e ela não tinha mais marido para dançar. Então eu falei, poxa, 84 anos com Parkinson há muito tempo, dançando tango e eu reclamando porque meu salto alto eu não posso usar mais. E daí eu sempre levei por esse lado, falei, posso chegar lá nesse estágio? Posso. Mas chegar com alegria que eles chegam, né, isso foi muito positivo. E tem bastante tempo, né, para eu chegar aos 80, tem 40 anos ainda, e até lá, quem sabe, chega a cura, né, e enquanto isso, assim, eu quero ver sempre os dois lados, sempre os dois lados. Você diria, Verônica, que os ganhos são muito mais, são muito maiores do que a perda, ter esse contato com as pessoas, com outras pessoas que têm a doença, quer dizer, que vale a pena, que os ganhos são maiores do que o medo, os ganhos são maiores, que vale a pena enfrentar esses medos, enfrentar esses fantasmas, para se integrar nesses grupos de pessoas que compartilham o mesmo problema? Sim, eu, é válido, é válido, assim, além de estar junto, fazer essas novas amizades, ver lá na frente onde eu posso passar, por onde eu posso passar, é importante, e eu costumo dizer, e assim, é até cômico falar isso, eu estava comentando com uma pessoa, falei, eu sou muito mais feliz hoje do que antes, ah, mas as pessoas falam, maluca, né, porque tem uma doença neurológica que não tem cura, progressiva, degenerativa, e ela ainda falando que ela é mais feliz, sou mais feliz, hoje eu faço meus exercícios, fui fazer minha pós-graduação, já sabendo que eu estava doente, fui fazer um curso de Libras, porque queria exercitar minhas mãos e minha expressão facial, porque Libras trabalha muito essa questão, então eu nunca, assim, olhei para o lado negativo, o que eu vi que eu perdi foi a questão dos seis anos que eu deixei de me tratar, que eu poderia estar passando por isso antes, né, por essa, essa correria, né, como posso dizer, esse apoio, né, essa motivação que eu poderia ter vivido antes, e eu comecei a fazer essas coisas e hoje eu sou feliz porque eu convivo com a minha família, com o meu filho, quando eu trabalhava, minha mãe ligada e falava, o Enzo falou a primeira palavra, eu não vi meu filho falar a primeira palavra, o Enzo comeu a primeira comidinha e eu perdi tudo isso, às vezes ficava, já cheguei a ficar 12 dias sem ver o meu esposo porque viajava a trabalho, quando eu voltava ele estava trabalhando e eu, quando ele chegava em casa ele tinha ido e não fiz nada e hoje eu sou feliz porque eu convivo com a minha família, vejo o dia a dia o desenvolvimento do meu filho, acreditando que a cura pode chegar, mas também eu não fico sempre quero ser ativa, sempre estou fazendo alguma coisa, agora com essa questão de pandemia, que a gente não pode sair muito, tudo por live, então agora estou fazendo caminhada também, yoga, então eu não paro, estou sempre fazendo uma coisa, quando eu não tenho o que fazer eu estou correndo atrás de bola para o meu filho no quintal e curtindo os meus novos amigos. E Verônica, você teve, você lembra de um pior momento com a doença? Qual foi o seu pior momento com a doença? O momento que você lembra que foi o momento mais difícil, mais assustador com a doença? O que marcou mais? Uma situação mais difícil, né? Bom, assim, a situação difícil foi a questão da depressão, que como eu escondi não tinha para melhorar nesses estudantes e a gente lidar com a questão da depressão. Sempre se sentir insegura, sempre perdendo a esperança, né? Perdi, tinha várias quedas, eu caía bastante e acho que o que eu perdi mesmo foi não tentar fazer o melhor por mim antes. Essa real. Então, eu acabava descontando na família, que eu chegava nervosa, chorava e não aproveitava também a família nesses seis anos. E eles não sabiam qual o motivo de tanto, tanta depressão, tanto choro, tanto desespero, até que eles descobriram. Quando eu falei para o meu esposo que eu tinha seis anos de diagnóstico, ele estava com eu, ele e a Érica da associação, ele falou, não, ela não tem todo esse tempo. Falei, tenho, tenho todo esse tempo de diagnóstico. Então, acho que o que eu perdi foi essa questão de não me tratar antes e deixar de viver com uma pessoa parceira, legal, comigo durante essa fase que eu lutei sozinha, né? E o que que te ajudou a superar esse momento? Quer dizer, o que que te fez, você falou que você foi obrigada a falar porque os sintomas começaram a ficar muito evidentes. o que que te te deu força para sair desse ostracismo, né? Cortou, eu não consegui ouvir isso. O que que o que que te te deu força para... Cortou, doutora. Vamos ver se melhora um pouquinho. Não, não ouvi, desculpa. O que, tá me ouvindo agora? Melhorou? Agora sim. Então, tá bom. Então, o que que te te deu força para assumir que você tinha Parkinson? O que que... Você falou que os sintomas ficaram mais evidentes, você se sentiu mais pressionada, e o que que te te deu força? O que que te te deu força para assumir que você tinha Parkinson para a sua família, para a sociedade? Foi o apoio, né? Das pessoas, principalmente da psicóloga que tinha lá na associação também, a senhora Maricela. A prata da senhora Maria Elisa, que está sempre conversando comigo, trazendo as novas, isso é importante. Então, foi aí assumir, enfrentar como, sei lá, um desafio qualquer. Então, eu resolvi me enfrentar com a cabeça erguida, sem ter vergonha, que eu falo qualquer lugar que eu vou, eu prefiro até que as pessoas perguntam para eu ficar me olhando, sem saber o motivo, mas é isso que a gente levou. Primeiro, foi a questão da psicóloga, que se faz necessário, acho que nesse momento da descoberta de aceitação, foi muito importante. conheci as pessoas mais velhas, que sempre mostraram para mim que é assim, que eu conseguiria fazer o melhor para mim mesmo. E, Verônica, conte então para as pessoas o que que te, de todas as coisas que você faz, porque eu sei que você faz muitas coisas. de todas as coisas que você faz, eu sei que você faz muitas coisas, conte para nós o que que te faz, o que que, o que que você recomenda, o que que te faz bem, tanto física, quanto emocionalmente, em relação à doença. O que que... Cortou. O que que você recomenda para as pessoas, para que as pessoas com Parkinson, se sintam melhor, física e emocionalmente. O que eu faço para... Bom, a minha vida é corrida, né? Eu sempre minha agenda é lotada. É difícil falar comigo. O que eu faço as coisas com prazer mesmo. Eu gosto, eu gosto de ser voluntária na associação, eu gosto de ajudar a fazer voluntariado na CD também. me exercitar, conhecer as pessoas. Agora, eu tô caminhando, tenho várias colegas novos aí que eu conheci, todo mundo perguntando, ah, você teve algum problema na perna? Às vezes, quando tá mancando, eu tenho que explicar qual o motivo. Eles vêm da orientação, né, que estão mais experientes do que eu na caminhada, na corrida. e é isso aí. Assim, eu pretendo fazer pra ocupar meu cognitivo, né, porque de vez em quando eu percebo que eu já tenho levemente alguns esquecimentos. Aquela história de, você não lembra o que comeu no almoço? Às vezes acontece, eu tenho que lembrar o que que é, mas assim, são, é rápido, né? É muito rápido. Eu esqueço, daí passo um pouquinho, já lembrei do que se trata. eu acho que é isso aí mesmo, assim, buscar, me exercitar, levar o conhecimento e fazer o melhor por mim. E, Verônica, quais você acha que são os desafios específicos pra uma mulher jovem com Parkinson, né? O Parkinson, ele afeta homens e mulheres, mas você tem duas características, que eu sei, além de ser uma mulher com Parkinson, é uma mulher jovem com Parkinson. Quais são os desafios específicos pra uma mulher jovem com Parkinson? o desafio? O desafio, eu acho que as pessoas acreditarem que eu tenho mesmo essa deficiência, é, sei lá, achar que você não vai conseguir, não vai fazer o melhor, deixar de contribuir com as pessoas, é, deixar de buscar novas coisas, porque, ah, eu sou jovem e tal, sou doente, tava com a casa, acabou pra mim, não, nada disso. Acho que a gente tem que buscar sempre aprender mais, né, e dividir, né, com amor, com dedicação, e sempre, né, eu tenho pessoas como a doutora como exemplo também, e, e ajudar, acho que o voluntariado é importante, né, além de eu fazer o voluntariado com prazer, eu incentivo o meu filho a fazer também, não ter preconceito, né, as necessidades das pessoas, e eu acho que é mais isso. E como é a vivência do seu filho com o Parkinson, né, eu já conheço, acho que muitos amigos da Rede Amparo também conhecem o Enzo, mas eu queria que você falasse, né, porque o Enzo praticamente nasceu junto com o Parkinson, né, então a vida do Enzo está atrelada a essa convivência com o Parkinson, como que você lida com isso, né, quer dizer, o quanto, como que você lida... Eu, no ano, eu sempre falei que eu não vou mais ter um filho, né, falava, não, não, não vou ter um filho, jamais vou ter um filho, de repente eu me vi grávida. E eu, no ano, o Enzo não foi um plano meu, foi um plano, né, de Deus, então ele é uma pessoa que veio, acho que pra contribuir comigo e com as demais pessoas. Ele está sempre me cobrando os horários de medicação, fazer exercícios, às vezes eu vou fazer caminhada, ele vai de bicicleta comigo, questão da alimentação, ele também sempre cobra, às vezes quando eu não faço alguma coisa certa, ele fala, eu vou falar pra doutora Érica, o Camoto, vou falar pra doutora Maria Elisa que você não está fazendo, e... ele, assim, se apaixonou, né, pela fisioterapia, então ele tem, segundo ele, ele vai ser um profissional na área da saúde também, vai ser um fisioterapeuta pra no futuro, até fez, ele fez uns vídeos, né, esses dias pra escola de empreendedorismo, ele já montou um consultório e tudo mais, e quando eu fico sozinha, né, às vezes eu durmo sozinha porque o meu esposo está trabalhando, meu esposo é caminhoneiro, eu tenho ele, né, teve uns meses atrás, acho que uns seis meses que eu passei mal, que eu tive umas convulsões, ele teve que ligar pro SAMU, e ele já, quando ele ligou pro SAMU, a primeira coisa que ele falou, não é trote, acredita em mim que não é trote, e ele explicou tudo, ele falou, ó, ela está com um batimento cardíaco que eu já vi, eu virei ela de lado por causa da convulsão, os remédios que ela toma é X, e os que ela não pode tomar são esses, ele falou, vocês vão vir ver o que minha mãe está passando aqui, ele desesperado, e eles vieram, ele falou, minha mãe está com a boca toda ensanguentada, né, ele viu o travesseiro todo cheio de sangue, não sabia o que fazer, tadinho, mas ele deu um jeito, daí quando o SAMU chegou, eles até ficaram admirados da atitude dele, né, de me virar pra não ter maiores dificuldades, pra cuidar pra eu não cair da cama, daí teve o trabalho de ligar pra minha mãe, três horas da manhã pra minha mãe vir pra minha casa pra acompanhar ele até o hospital comigo, e ele veio como um suporte, ele é um suporte, uma pessoa que me incentiva, e é um dos motivos da minha vontade de viver, de crescer junto com ele, até quem sabe, né, ver a formatura dele, fisioterapeuta, e hoje eu vivo por ele, né, por ele, assim, em primeiro lugar, o meu filho, até falando novamente, as pessoas falam, o Parkinson e eu, eu falei, não, Deus, Verônica, minha família, e o Parkinson, hoje eu sei colocar, consigo deixar o Parkinson um pouco de lado, tem dia que ele se rebela, é, daí a gente, hoje eu já sei levar a situação, né, e o Enzo sempre por perto pra explicar pra alguém, se eu faço alguma dificuldade na rua, alguma coisa, ele sabe explicar também, ele tá sempre do meu lado, sempre me ajudando. E, Verônica, o que que você, você tem, eu sou testemunha disso, né, que você conseguiu, né, educar muito bem o Enzo pra ser filho de uma pessoa com Parkinson, acho que esse, esse episódio que você tá contando, mostra o quanto o Enzo está preparado pra ser filho de uma pessoa com Parkinson, o que que você recomenda pras mães, pros pais que estão na sua situação, pra mães e pra pais de criança. Eu até passei uma situação engraçada, porque ele sempre vive junto comigo nas palestras, né. Tá, então, o Enzo, ele sempre acompanha, então, em todas as palestras que eu tô, sempre ele, tá, e eu até ouvi um comentário do doutor Egberto um dia que eu fui para as clínicas, o Enzo já acompanhou algumas palestras dele e ele levou o Enzo até pra conhecer os residentes, né, que iam me atender e ele falou pros residentes, esse menino sabe mais de neurologia do que muitos neurologistas por aí. Ele ficou impressionado, ele chegou lá nas clínicas, primeiro porque ele queria ajudar, fazer alguma coisa voluntária nas folhas clínicas. E o senhor Egberto levou ele pra conhecer e pra passar essa informação. As pessoas tinham a Frise em um caminho, ele ia lá ensinar o acompanhante da pessoa como lidar com o... Verônica? Verônica, você tá me ouvindo? acho que a gente perdeu o áudio, tá, Verônica? Vamos ter um pouquinho de paciência? Mas isso é uma questão muito importante, né? Para as pessoas jovens que têm Parkinson, esse é um desafio, quer dizer, você tem que lidar com a doença, você tem que lidar com todas as responsabilidades e os afazeres de ser pai e mãe de uma criança pequena, e numa situação em que você ainda tem que educar essa pessoa pra conseguir entender as suas limitações, entender as suas deficiências, não pode deixar isso virar um fantasma, a criança sem informação, ela tem uma tendência a fantasiar, ela acaba ficando com medo do que vai acontecer com a mãe e com o pai dela, porque ela não entende sobre a doença, ela sente que estão escondendo informação dela, então ela fantasia porque ela percebe que tem alguma coisa errada com o pai e com a mãe e que ela não entende. Então, é muito importante esse depoimento da Ferônica, na minha opinião, nesse sentido, que uma criança que participa de todo esse processo, uma criança pra qual você não esconde a verdade, uma criança que consegue entender todas as deficiências dessa doença, primeiro, era uma criança mais segura, porque ela sente que ela está inclusa no processo, ela sente que ninguém está escondendo nada dela, ela não fantasia sobre o que vai acontecer com o pai e com a mãe, porque ele tem informação sobre isso, e isso traz, isso só fortalece a relação entre pais e filhos. Eu estava falando aqui, Verônica, se você puder repetir o final da sua frase, a gente perdeu o seu áudio, então você estava falando do doutor Echberto, doutor Echberto Reis Barbosa, lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina na USP, meu colega lá, você estava falando que o doutor Echberto ficou impressionado com o quanto o Enso estava preparado para lidar com a doença e como isso é uma coisa rara, então eu estava aproveitando esse momentinho que a gente te perdeu para falar isso, o quanto é importante, porque na verdade as crianças ficam mais seguras, elas se sentem incluídas no processo e se sentem mais seguras porque elas não ficam com esse fantasma de que estão escondendo alguma coisa dela, de que o pai e a mãe dela vão morrer, coisa parecida, então se você quiser concluir o que você estava falando, a gente te ouviu até o momento então que o doutor Echberto estava falando para os residentes que o Enso sabia mais do que a doença, do que muitos, com certeza, do que muitos residentes, é verdade. Verônica, te extrava seu microfone, você está sem voz. Desculpe. O Enso tinha aproximadamente oito e eu marquei uma consulta com a neurologia das clínicas e estava aguardando. O engraçado é que ele está tão acostumado com a situação e quando ele chegou lá, na associação ele é voluntário, tem crachazinho de voluntário e tudo mais. Ele chegou lá nas clínicas e foi procurar uma enfermeira pedindo o que ele queria ajudar, o que eu posso fazer para ajudar. Daí a enfermeira conversou com ele e não tinha, eu chamei e expliquei, falei, é um hospital e tal, expliquei toda a situação para ele. E o doutor, nisso, o doutor Egberto estava chegando, os residentes dele estavam atuando lá e ele estava chegando. Ele foi cumprimentando as pessoas no corredor, onde ele passava ele ia cumprimentando as pessoas. E o Enso não tinha parada e ele acabou passando sem cumprimentar o Enso. Quando o Enso viu essa situação, o Enso chegou lá, esticou com a mãozinha, falou, prazer, doutor Egberto, eu sou em Zuma Lagueta. Aí o doutor Egberto falou, você me conhece de onde, menino? Ele falou, das palestras que o doutor faz na Associação Brasil Parques, eu estou sempre acompanhando. Ele falou, você está com quem, garoto? Ele me mostrou o doutor Egberto para conversar comigo. Ele falou, vamos ali na sala dos residentes, eu quero apresentar esse garoto para ele. e os residentes se divertiram. O doutor Egberto chegou e falou, ele sabe mais do que muitos neurologistas por aí. Ele tem uma posição, conhecimento e foi o motivo da diversão para os residentes. Até a questão do freezing, eu estava comentando, ele via algumas pessoas com freezing e o familiar que estava acompanhando puxava a pessoa, ficava como se a pessoa quisesse estar passando por isso. e daí eu lembro de uma situação que ele chegou lá e falou para a moça, deixa eu explicar para você como que faz. A moça ficou surpresa, ele tirou, moçou para ela e falou, daqui para frente você tenta tratar o seu pai sempre dessa forma. A única questão é que ele é muito, amadureceu demais, ele tem 11 anos, mas a cabeça dele é bem lá na frente, até com essa onda de aulas online agora, ele, as professoras, a gente não sabe nem como segurar ele tanto tempo, porque ele está ali além das outras crianças, ele tem uma inteligência acima da média e a conversa dele é isso, fisioterapia, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é avião, é não sei o quê, as palestras, ele deu uma palestra no Festival do Japão, também com a doutora Clara, ele deu uma palestrinha lá, já teve a oportunidade na USP também, com a doutora Maria Elisa, fez alguns vídeos, gravando, e ele está rabiscando alguma coisa aí, também, que ele tem a intenção de escrever um livrinho junto comigo. Que ótimo, acho que essa é uma questão que a Verônica levantou que é importante, quer dizer, equilibrar isso para que ele também viva os seus 11 anos, para que ele também viva os seus 12 anos e também consiga aproveitar a idade que não volta mais, então tentar aplicar esse equilíbrio, então a Verônica tem toda razão, é importante que a criança também consiga viver a sua própria idade, para que a gente também não antecipe muito essa questão da vida atua. Verônica, quais são... Eu resolvi levar ele no psicólogo, tentar com uma profissionalidade, tentar isso também de uma forma diferente, mas a questão da relação em família realmente estreita, tem um estreitamento de relacionamento e a profissional foi muito positiva também, mas sempre que nós podemos a gente tenta tirar ele desse mundinho e levar ele para fazer alguma outra atividade que seja da idade dele, né? É, isso é muito importante. E, Verônica, quais são os planos para o futuro? Os planos para o futuro? É difícil falar de futuro. Se eu tentar seguir, né, as orientações para que eu possa ser mais saudável, mas, assim, curtir mais, né, com o meu filho, curtir mais o meu casamento, passear bastante, eu quero, sei lá, passear, viajar, quero continuar dirigindo também, eu não me vejo sem dirigir, não sei, acho que sempre compartilhar, compartilhar as informações, sempre fazer o melhor para os demais e ter empatia, né, empatia é importante. E, Verônica, o que que você, para as pessoas com Parkinson que estão nos ouvindo, sejam jovens, sejam mais velhas, estejam no começo do diagnóstico, estejam mais avançadas, qual é a mensagem que a Verônica deixa para elas? A mensagem é, assim, sempre correr atrás de se desafiar, também a questão de fazer um tratamento adequado, buscar um profissional que tenha conhecimento, que o Parkinson acho que não tem muito segredo também, a questão é medicação, exercício e cabeça boa, cognitivo, saiam do sofá, não fiquem chorando, até no comercial de margarina, eu falo, não dá para chorar, eu cheguei no meu médico quando estava com depressão, eu falei, eu estou chorando até em comercial de margarina, ele falou, mas qual? valeu, eu falei todas, ele falou, então está mal mesmo, se fosse por alguma específica, então assim, levantar a cabeça e também, uma dica importante, cuidar das pessoas que são seus cuidadores, porque não são, acaba sufocando, a pessoa cansando, eu vejo algumas situações, de repente, quando eu vou em consulta, os cuidadores acabam falando de uma forma desagradável com a pessoa que está doente, mas porque elas também estão cansadas, acho que até elas se cansam mais do que a gente, então é cuidar do seu pai, é uma dica importante, valorizar o que ele está fazendo por você. É, acho que essa é uma dica muito importante, é uma dica muito importante da Verônica, e mesmo a gente não perder também os papéis, né, Verônica, quer dizer, você é uma esposa, né, você é uma mãe, você é uma filha, então muitas vezes quando você tem vivendo, né, essa vivência da doença crônica faz com que você perca esses papéis, você passe a ser a cuidada, o outro passe a ser o cuidador, e essas relações, esses papéis, eu sou a esposa, ele é o marido, eu sou a filha, ele é a mãe, eu sou a mãe, ele é o filho, acabam se perdendo, né, então acho que a sua dica é importante, e eu só acrescentaria isso, para que a gente consiga manter os nossos papéis, quer dizer, somos parceiros de cuidado, mas a gente conseguir se reconhecer nesses papéis, né, para que a gente consiga manter essas relações saudáveis. E agora o contrário, o que você fala para as famílias que tem, que abrigam, né, a doença de Parkinson, que tem esse intruso, como você chama, né, as famílias que receberam esse intruso, né, as famílias que, que muitas vezes, é, acabam, como você falou, né, entre o cuidar e o ser cuidado, acabam vivenciando relações de estresse, relações de sobrecarga, de conflito, o que que você falaria, então, para essas famílias, para as famílias das pessoas com Parkinson? Acho que a Verônica está tendo novamente um probleminha de comunicação, a gente estava conversando, então, a Verônica lembrou, né, da importância da pessoa com Parkinson, a gente já falou bastante sobre isso na nossa campanha Rede Amparo Responde, da importância, então, de você sair do papel de pessoa que só recebe o cuidado, de você sair desse papel de uma pessoa que só oferece cuidado, para que a gente construa relações de parceria de cuidado, aonde um oferece cuidado para o outro, essa relação é uma relação mais construtiva, que permanece saudável por mais tempo, e que é um retorno amoroso, né, você, uma hora você recebe o cuidado, mas outra hora você oferece o cuidado, então, é uma relação, é uma via de mantupla, aonde, ora, você oferece cuidado, e ora, você recebe cuidado, então, é muito importante que a pessoa com Parkinson se reconheça como uma pessoa também capaz de cuidar, você é capaz de cuidar da sua mãe, você é capaz de cuidar do seu pai, você é capaz de cuidar do seu marido, você é capaz de cuidar dos seus filhos, você é capaz de oferecer algum apoio, algum cuidado para os seus irmãos, a própria Verônica está falando, muitas vezes, você é capaz de oferecer cuidados, inclusive, para as pessoas de fora da sua família, como os trabalhos voluntários que a Verônica comentou conosco, então, é muito importante que você se reconheça como uma pessoa que é capaz também de oferecer cuidado, muitas vezes, esse cuidado é um carinho, é uma palavra de reconhecimento, é uma massagem no pé, é um aperto de mão, então, muitas vezes, esse carinho, essa troca de cuidados, ela pode ser sutil, mas ela é muito importante para que a pessoa, para que os seus familiares se sintam também cuidados, que eles não se sintam no papel apenas de oferecer cuidado, mas que eles também se sintam no papel de receber cuidado. Eu acho que a Verônica teve algum problema de comunicação e não está conseguindo se conectar novamente conosco, então, eu vou aqui aproveitar a oportunidade para deixar um grande abraço para a Verônica, a Verônica gentilmente citou algumas vezes o meu nome, eu, de fato, pela proximidade com a Associação Brasil Pax e pela Verônica ser uma amiga constante aqui da Rede Amparo, eu tenho acompanhado a história da Verônica, a quem eu admiro muito e tenho muito afeto, não só por ela, como pela família dela, pelo Enzo, pelo marido dela, que realmente são um exemplo em fortalecimento familiar, em como uma família consegue se unir para enfrentar, então, como ela diz, esse intruso, esse intruso que chegou sem ser convidado, que é o Paxo. Então, eu deixo aqui o meu abraço e a minha admiração pela Verônica, agradecendo imensamente a disponibilidade dela em compartilhar a sua história, então, com os amigos da Rede Amparo. Então, muito obrigado para todos, nós continuamos com a nossa campanha, com a minha história com o Paxo e também vou aproveitar para você que ainda não se inscreveu, se inscreva para a nossa companhia e que nos ajude a cumprir nossa meta, que é conseguir mostrar, conseguir contar a história de pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil. Então, nos ajude a alcançar essa meta. Se você conhece pessoas que residem em outros estados, nós estamos tendo dificuldade para encontrar pessoas em algumas regiões como no Centro-Oeste, então, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, nos estados da região Norte, como Acre, Rondônia, Roraima, em alguns estados do Nordeste, então, por favor, nos ajude. Se você conhece pessoas com Parkinson que residem nesses estados, por favor, os estimulhos, convide para participar da nossa campanha e compartilhar a sua história. Nos ajude, então, a atingir essa meta que é mostrar a cara de quem vive com Parkinson por todo o Brasil. Muito obrigada, até a próxima semana.